Boa noite, Juliana. Mandaram me chamar pra Flynn Remota 2020, eu tô aí. Doidinha pra ver como é que vai ser isso. É, do balaco-baco. Oi, Sebastiana. Que bom que você veio. Sim, eu pedi pra te convidar. Tanta coisa bacana na Flynn Remota 2020 que você não podia perder essa. Ah, Juliana, me fala mais sobre a Flynn. Como é que é? Tô bem curiosa. Como é que vai funcionar isso no remoto? Como é? Explica aí pra gente. Então, vai ser gerado um link e é através desse link que as pessoas vão poder entrar na Flynn. Na Flynn tem muita coisa interessante em texto, em vídeo, música. Então, vocês precisam somente clicar no link de acesso à Flynn e lá vocês vão percorrer todos os convidados. Temos professores da Mirtz Wenzel e amigos da nossa escola. Temos artistas, tem muita coisa bacana. Então, não vai ser possível ver em um dia apenas. Ainda mais quem não gosta de ler, que tem aquela preguiça. Sabe, Sebastiana, tem gente que não gosta de ler. Ah, imagino, Juliana. Imagino que tem gente que não gosta de ler. Tem outras coisas, né, que as pessoas preferem fazer, com certeza. E conheço muita gente que não gosta de ler. Também vou te dizer. Não sabe nada do mundo. Tá por fora. Natural, né? Vira pato, sabe como é? Leitura é um exercício. Cada conto do vigário. Não tem pensamento próprio. É fogo, minha filha. É fogo. Olha, meninada, o conselho que eu dou, começa a ler agora. A leitura vai entrar por aqui e por aqui. Ser sentida, processada e digerida. De alguma forma, isso aí vai modificar a vida no sentido do pensamento e da reflexão de muita gente. Então, com o link, a pessoa acessa. Você vai, Sebastiana? Vai lá prestigiar? Tem muita gente bacana, viu? Muita coisa boa. Ah, vamos sim. Conhecer coisas novas, pessoas que pensam diferente da gente. Vamos ver que a Terra é redonda. Que o mundo, todo mundo é uma coisa só. Embora tenham várias diferenças. Já estou querendo ir. É pra já, professora. Um beijo aí pra todos vocês. E a gente se vê depois da Flim. Um beijo, criançada. E a gente se vê aí. E aí E aí E aí E aí